E na Roda da Fama, hoje, daqui a pouquinho, essa eu não sabia, mas eu vou falar pra vocês. Lembra da Luísa Sonza? Aquele escândalo que deu dela com... Você deve saber que ela é novinha, deve estar por dentro, né? Acompanha direto. Que deu uma chifrada no Y, né? Deu uma torada no Y, Zonjunes. Pois é, o Vitão, que é o cara que tá com ela, que é o... Que o pessoal fala talarica... É talarita? O talarico. Eu falei talarica, eu ia falar tagarela. O talarico. Pois é, tá saindo na rede social, preste atenção. Não, namorado de Luísa Sonza, Vitão, revela vontade de ficar com outros homens. E aí, curida? Me conta essa. De talarico pra fiofuseiro.